Me conta, você gosta de história? Então aumenta o volume, presta bem atenção, porque nós vamos te contar uma que você vai ficar fascinado. Hoje a gente vai fazer um mergulho na história. Nós vamos visitar aqui o Museu de Hábitos e Costumes de Blumenau. Quem vai me acompanhar? A historiadora Sueli Petri. Sueli, tudo bem? Tudo bem, é um prazer muito grande convidar você para visitar o Museu de Hábitos e Costumes. Vamos lá, então. Sueli, me conta o que esse lugar aqui tem de especial. Esse lugar é o Museu de Hábitos e Costumes e você tem a oportunidade de conhecer vários momentos da história da cidade de Blumenau no seu aspecto da vida social da cidade. É uma doação que foi feita pela senhora Ellen Fulmer e que a partir de 27 de setembro de 2010 foi entregue à comunidade esse espaço cultural. E essa doação, ela é muito interessante porque a dona Ellen Fulmer, ao longo da sua vida, foi reunindo um acervo de famílias blumenauenses. O que nós estamos vendo aqui é uma diversidade de temas que ela foi juntando e ela tinha todo o cuidado de fazer as anotações de quem era, quando ela pegou, de que época que era aquela peça, seja um botão, seja um vestido, sapato, luvas, e todo esse material, então, ela colocava em malas e ao longo dos anos, ela conseguiu juntar 75 malas completas de todo esse acervo reunido. E este acervo, pela sua variedade, ele é considerado ao nível de Brasil um dos mais diferenciados. E aqui nós temos uma amostra de várias peças usadas pela mulher em determinadas épocas e, naturalmente, cada peça tem uma história. Alguém a usou. E eu imagino que muitos estudantes de moda, pessoas ligadas ao segmento de moda, devem se deliciar aqui dentro, né? Isso aqui é um espaço de pesquisa. Nós temos, assim, uma diversidade de temas infância, morte, praia, períodos diferenciados do vestuário, chapéus, peles, a criança, aqui o masculino, olhando esse lixo, você vai perceber o quanto o homem tinha dificuldades, se fizermos um comparativo com o hoje, para fazer a sua higienização, para estar dentro dos padrões daquilo que se dizia moda. De que época? Anos 40, 50, século XIX, porque tem uma diversidade de informações aqui. Também não poderia faltar o vestuário do luto. A mulher vestia-se completamente de luto, preto, e isso não era apenas no dia. Aquilo levava um ano, dois anos, dependendo do grau de parentesco da pessoa que havia falecido. Nesse mostruário de trajes que nós temos aqui expostos, então nós temos década de 50, um piscinê, também um chale. O que é isso? Para ir assistir a uma apresentação teatral, uma orquestra musical, então é o binóculo. Um vestido da década dos anos 60, que nos lembra muito a Jaqueline Kennedy. E aqui um vestido dos anos 60, que foi usado num baile de gala em Brusque, mas a doadora reside em Blumenau. Aqui nós temos rendas, feitas manualmente, a paciência dessas mulheres. E até os anos 50, 60, as moças eram preparadas para serem uma boa esposa, uma mulher prendada, uma boa mãe, uma boa cozinheira. E naturalmente o aprendizado de fazer o enxoval começava já na escola. Só que tem quanto, Jaqueline? Nós temos mais de 6 mil peças doadas por ela. E uma forma de nós fazermos uma homenagem a essa nossa patronesse, que eu poderia assim chamá-la, nós fizemos então este canto, que nós chamamos o canto da dona Ellen. Onde tem aqui o jogo de café, é muito comum na nossa cidade ainda hoje, o Krenzen, o encontro das senhoras. e este era o material, as louças que ela usava ao fazer o café para as amigas. Está gostando? Olha, não para por aqui, porque a gente ainda tem mais lugares para visitar aqui no museu. Agora nós estamos entrando no mundo lúdico da criança. Muitas dessas peças foram também reunidas por ela, inclusive este trenzinho que funciona, pertenceu ao filho dela. Nesse mundo lúdico, se olharmos os cavalinhos, era a criança querendo, simboliza a criança querendo fazer o mesmo ato que a família, que o pai, de ser a proprietária de um cavalo. Então os cavalinhos faziam parte da vivência da criança. Aqui é o mundo realmente da criança, das meninas mais precisamente, que são as bonecas. Temos muitas bonecas de várias épocas, de vários lugares, mas eu chamaria a atenção para uma boneca que veio na bagagem de uma imigrante na década dos anos 20, que é esta boneca de cabeça de ferro. Essa que está com o seu trajezinho vermelho e branco, e ela veio na década dos anos 20. Então visitar o Museu de Hábitos e Costumes é realmente identificar-se com a sua vivência cotidiana. O museu tem três andares. Quanto que uma pessoa precisa ficar aqui para poder visitar ele nos detalhes, conhecer o detalhe de cada lugar, cada espaço? se realmente ela vem para conhecer, um dia não é o suficiente, porque cada sala ela tem uma temática, mas ao mesmo tempo a diversidade de peças de acervo, ela realmente nos exige um tempo para dedicar àquele momento. nós temos tantos detalhes que nos chama a atenção, cada peça tem uma história. E a dona Ellen, ao recolher esse acervo, ela chegou ao requinte de inclusive se preocupar com o livro de receita, como nós podemos ver aqui, onde se aprende a fazer tortas e doces e juntamente as diversas formas de formas para fazer o doce ou então uma sobremesa, o fogão fazia questão que fosse realmente como era de uma determinada época e assim nós vemos nesta mostra sobre a cozinha o que se usava na nossa região e ela queria mostrar também como se faz o macarrão então ela conseguiu fazer através dessa matéria prima que ela desenvolveu para mostrar a feitura do macarrão e assim quando nós olhamos essa cozinha parece que nós estamos naquele momento nos preparando para fazer um doce para cozinhar ela nos remete a uma cozinha do tempo da colônia como também dos anos 40 50 o museu de hábitos e costume ele é bastante recente o que que era aqui nesse espaço antes esse espaço esse casarão na realidade ele foi edificado em 1898 ele pertenceu ao Gustavo Zalinger que era um comerciante forte tinha 12 filiais distribuídos no grande município de Blumenau e esse comerciante falece na década dos anos 20 mais precisamente em 1920 e com o seu falecimento o espaço ele também não deixa herdeiros porque não teve filhos e a esposa também logo vem a falecer e ele então esse patrimônio passa a ser vai ser alugado pelo seu sócio o Pedro Cristiano Federsen para ser a sede de um banco do comércio e naturalmente o banco precisa de um cofre e este cofre nós aproveitamos então para ser o cofre das memórias e neste cofre das memórias nós fazemos temporariamente exposições onde a própria comunidade que coleciona material acertos podem expor nós já fizemos várias exposições da comunidade dos mais diferentes temas bordados máquinas fotográficas xícaras louças joias uma diversidade bastante intensa a gente está chegando ao fim então aqui ao nosso tour no Museu de Hábitos e Costumes mas eu queria saber de ti como que é para você vivenciar o dia a dia receber tantas pessoas contar essa história porque nesse pouco tempo que eu estive aqui eu senti a história bastante viva através dessas peças que estão aqui eu tenho uma vivência muito grande na área da história da cidade então para mim falar de Blumenau falar do acervo falar da documentação é muito prazeroso é o resultado de um trabalho que venho desempenhando há muitos anos e que me deu essa bagagem para falar como se eu estivesse vivenciando aquele momento que a gente está muito envolvida não só com o acervo dimensional de um museu mas também com a documentação então é estar junto deste grande eu diria essa grande teia que é a história de Blumenau com as suas diversidades com as suas variáveis é muito emocionante você é feliz aqui? muito muito feliz e faz as pessoas felizes porque olha eu fiquei muito feliz de estar aqui eu queria te agradecer por você ter nos recebido tão bem eu vou voltar para conhecer a sua história com mais detalhes e também que os nossos telespectadores o Blumenauense que está nos vendo que venha conhecer esse museu ele faz parte da história de você também então visitar os museus é conhecer a história sua daqueles que aqui vieram daqueles que aqui fizeram é a história de todos nós e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma